Olá, Pâmis! Olá! Você tá começando mais um episódio de Cube World, segunda temporada, aqui... A Pâmis tá com um delicioso coelho, por quê, não sei... Nervoso. Famoso coelho? É. Eu estou com a minha motovelha. E até, inclusive, Pâmis, por causa do pet, né? A gente pediu ajuda. Por causa do teu carro ali, Pâmis, equipa o carro aí, vai. Pera aí. Só pra gente poder ver o seu carro vermelho. Você não usa o espelho pra se pentear. Então, Pâmis, botinha sem... Ninguém vai saber que música é essa. Ninguém. Ah, alguém, né? Tu sabe qual música é? Meu carro é vermelho, não usa o espelho... Tá, eu já escutei, eu já escutei. Ok, ok, ok. Música é novinha, então. Tá bom, então. Então, Pâmis. A gente pediu pra nomes, né? Tipo, tipo, moto-ovelha. Sim. Por causa que a minha moto é uma moto-ovelha. Teve alguns nomes aí. Teve alguns, mas o que a gente achou mais legal foi o do... Lucas Wendler. Wendler. Que ele falou lemonzine. Lemonzine, que é o lemon beetle. Não é uma limuzine, mas eu gostei do lemonzine. Ficou bonito. Lemonzine. Parece bonito. Ou limonzine, é falo em português, mas eu acho que lemon, de lemon beetle. É. Fica lemonzine. Enfim, muito bom. Mas foi bom, foi bom. Obrigado, Lucas, aí, pela sua participação. Pâmis, e outra coisa interessante que aconteceu. Então. Eu nunca tinha visto isso. Nunca. Deu uma dungeon na cidade. Dentro da cidade. Sabe? É... Eu não sei o que vai acontecer. Tipo, what the fuck. Sabe? Como assim? Uma dungeon. Então. Eu não sei direito o que tem que fazer. E a gente tá gravando justamente pra descobrir. Vamos tentar ir bem embaixo do xizinho, vamos? Vamos. Certinho, lá. É pra cá, assim, né? Parece... Não sei o que vai acontecer. É o centro da cidade, ali, onde tá os mestres, os professores. Não tô vendo nenhum chefão, nem nada parecido aqui, sabe? Não é chefão, é algo diferente. E tá escrito ali algo também que eu não consigo entender claramente. Tá escrito assim, ó. Beside Terror. Então, Beside seria fazer um cerco. Fazer um cerco, ou seja... É bem aqui, isso aqui, será? Oi, vamos. É bem aqui, parece? É... Qual o nome desse cara aqui? Eita, tá aqui mesmo, ó, cara. Uh, olha só. Vamos falar com ele. Ah, como assim? Então... Bota. É... Adaptar, falar tchau. Tchau. Eu posso atacar ele? Mas como assim? Ele tem uma missão na cabeça, cara. Nunca tinha visto isso na vida. Meu Deus, mas só tem aí pra adaptar. O que que tá acontecendo? Adapta alguma coisa aí, vagabundinha. Pô, mas 400 e não sei quantos batiram. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se tem algo que eu não posso usar. Não tem uma coisa bem fraca aí? Ó, olha, Pompis. Reduzir a de graça. Olha, eu tenho uma arma aqui que eu não posso usar, que não é pro meu level. Ah, tem um peitoral aqui, ó. Que eu consigo. 48. Tá, então faça isso. Show. Nada aconteceu. Deixa eu tentar reduzir uma aqui. Adaptar isso aqui. Ele não adapta? Ele não adapta? Que droga. É meio ruim, né? Ah, entendi aqui. Adaptar, zero platinas. Adaptou. E aí? Missão completa? Óbvio que não. Vou até equipar aqui meu peitoral. Mas eu fiquei com altas armas. Olha só, Pompis. Agora eu tenho duas espadinhas mega boladas. Olha só. Duas roxas aqui, ó. Tá vendo? Tem duas estrelas nesse, duas estrelas nesse e fiquei bolado. Muito bom. Goodbye. Eu tenho minha capinha ali, ó. Capinha vermelha. Capinha vermelha? Ah, muito bom, seu Charlie. Nossa, a Pompis é muito estilosa. Deixa eu até ligar a luz aí pra ver direito. Então nada acontece, né? Ó, Pompis, você tá toda combinando, Pompis. Tá muito estilosa. Olha no brinco ali, aparece um brinco. Porra, na última temporada quando eu era magra, tu reclamava que não tinha roupa estilosa aí, ó. Ah, agora tá bonito. Pô, aqui tá show mesmo, tá cheio das roupa massa. Tá, mas eu ainda não entendi o que que é. Já faz um bom tempo que não chove por aqui. E aqui, pra mim, ele falou que o clima está legal. Ah, eu não ligo, né? Não ligo. Achei que você ia me dar missão, mas você é inútil mesmo. Pompis, então, vamos lá fora ver se mais alguém tem um símbolo desse na cabeça. É bem estranho, né? Esse cara que não tem. Fazer um cerco aqui em volta. Você está parecendo estranho. Eu acho que você que é um pouco estranho, né? A tradução do meu jogo deu pau. Pois é, né? Porque agora tá tudo em inglês de novo. Tá bem estranho. É só ele que tá com o símbolo da Quest? É, não entendo, não. Nunca tinha visto isso. Eu amo a natureza. Ai, que bom, né? Vou bater nesse boneco aqui. É só nesse castelo aqui mesmo. É, eu tô andando ao redor aqui pra ver se eu vejo mais alguém, algum player, alguma coisa que possa fazer algum sentido de como passar essa missão. Vou entrar nessa casa. Porque eu creio que ele esteja aqui dentro. A resposta. Não tem nada aí nessa casa. Nada. Você está sendo iludida. É ali bem no meio mesmo? Bem embaixo da espada esse castelo? Sim, tá bem no castelo ali. É, mais ou menos. Não, não é mais ou menos, né? É pra... Tipo, bem embaixo dessa casa aqui, ó. Essa aí. Essa casa aí que é bem embaixo. Essa casa aqui? É, ou essa aqui do lado. Tá, e aí, gente? Tem alguém aí? Assassino. Pô, eu não faço ideia. Que loucura isso. Alguém no mundo sabe o que que é fazer essa missão aí? Isso aí deu bugs, né? Não, acho que deve ter algum jeito de passar. Será? Olha o teu coelho batendo no esqueletinho. Deus, mas por que que tá fazendo isso? Engredindo. Você foi na outra casa? Eu fui. Não tem nada de... Nada aconteceu? Iminente lá. É. Bem estranho. Então, vou desistir? Acabou? Não tem mais nada que posso fazer? Não. Nada acontece. Tu gastou já platina, né, Palmeza? O teu deu 40, né? E não deu nada. Eu também dei uma ali de... Zero platina também não deu nada. Viajou ali, né? Achamos que ia acontecer alguma coisa e nada. Uma vela? Não mesmo? Então, sério que eu não posso fazer nada? Sim. Poxa, que droga. É só isso. Não posso jogar um especial? Não. Jogar... Filiquen? Não, não, não. Nada. Realmente tem que me conformar que... Não, é a vida mesmo. Que não tem como passar. Eu posso chegar aqui no chat e digitar hi? Não, não. Ele não deu pra você mesmo. Lindão. Não dá tio. Não, não, não. Não é tão fácil assim. Não. Ariga. É uma mulher. Será que eu não consigo seduzir ela? Ariga, tô. Não, nada. Desistir. Acabou. Morre. Será que ela quer só um amigo aqui? Será que se eu sentar aqui perto dela... Acho que a gente vai conversar um pouquinho, né? Bater um papo, sei lá. Eu não consigo sentar. Não. Não tem problemas. Opa, sentei. Opa. E aí? Virou pra mesa, hein? Aí, ó. Fala. Pode falar agora. Estou esperando. Pô, me superta a teia que tem o coelho dando agonia. Ai, desculpa. Tá batendo em quem? Não é pra eu estar batendo, né? Ele fica batendo no bonequinho ali. Ah, tá. Sim. Então, foi a bela missão, né? Foi. Foi bem divertido mesmo. Mas é sério, gente. Se alguém souber, alguém faz alguma ideia do que é Beside na cidade aí, nunca tinha visto. Nunca. Nunca tinha visto? Bem estranho. Não sei se tem como passar. Eu acho que não, hein? Vamos... Abre o mapa aí, Pô. Vamos ver onde tem mais missão. Sim. Ó. Não. Aqui. Não, tá bem longe. Aqui. Tá bem longe. Aqui. Tá bem longe. Tá mais ou menos longe. É. Mais ou menos longe? Tá mais ou menos, né? Tá, então vamos naquela. Tá em direção à fronteira? Vamos, vamos. Vamos indo. É, tá meio longe, né? A fronteira tá bem longe. É. Pra esse lado aí que tá mais perto. Então, Pô. Fronteira ou missão que a gente vai agora? Ai, vamos pra fronteira. Então, beleza. Vamos pra fronteira. Daí a gente ir pra episódio não ficar muito longo. Quando a gente chegar lá na fronteira, a gente volta, então. Tudo bem com o vídeo? Sim. Então, vamos. Então, Pô. Então, Pô. Então, Pô, chegamos. Chegamos. No bioma da neve. Olha o que é isso. Então, é... Nessa temporada a gente já foi na neve, Pô? Estou tentando lembrar. Eu acho que não. Então, é a primeira vez que nossos personagens sentem o frio do gelo perpétuo de Cube World. Sei lá o que eu tô falando. Sei lá. Quando eu olhei de longe, pensei que era montanhas e que finalmente havia um slime, mas... É, parecia. Poxa, não foi dessa vez. Acho que não hoje não, né? Tá difícil de ver. Eu já pesquisei na wiki como achar e tal. E a melhor dica que eu já achei foi uma seed específica. E ele mandou, vá pra leste nessa seed e você vai achar a slime. Entendeu? Achou. É, mas eu nunca fiz isso. É o que eu queria achar nessa nossa série. Não... É. Olha. Não em outro. O quê? Um esquimó? Um esquimó? É? Morreu. É mesmo? Ele era um esquimózinho? Tá escrito Polar Gol. Opa. Isso eu não vi não, acho. E eu passei de level. Agora estou mesmo level que você. Por enquanto, né? Porque você tá quase passando, não tem muito roubado. Sou roubada nada. Fica cheatando. Fico honesto. Sei lá como a Kpumis faz isso, mas ela sempre tá mais forte que eu. Upa, treta, treta. O quê? Você tem treta aí? O pessoal tá lidando ali sozinho. Ô, tem um grupinho de humanos aqui que dá pra ser usado. Opa, dá pra usar mesmo? Ô, tem uma galera aqui. Então fique esperando aí. De humanos não, eles já estão mortos, né? Morto vivo. Ah, tá. Então, morto vivo. Preparado pra ir pra batalha? Da tua família. Vamos matar um boizão. Porque olha o que eu tô trazendo aí. Olha o que eu tô trazendo aí. Cadê uma podinha? Deu? Nossa, morreu todo mundo. Deu nem pro chance, hein? Eita. Meio. Não, mas é mago. É. Então, vou trazer aquele ogro lá. Fica aí, fica aí. Bonito, bonito. Fica aí com a galera, vou trazer aquele ogro lá. É, seu cabelo. O que você tem a falar aí? Danjos são lugares perigosos. Não se esqueça de levar poções com você. Tá bom. Obrigado. Obrigado, obrigado. Você, o que que tem? Eu tenho minha própria casa. Poxa, show, hein? Nossa, que coisa mais aleatória. É, bem aleatório, né? Algumas bombas podem destruir certos tipos de pedras. Poxa, que bom, né? Que bom, então. É, parece que tá vindo um ogro ali. Aí, ó, gente. Acho melhor você matar, hein? Ai! Só vou observar. Bate até correndo. Eu só observo. Chá, blinda. Tomando uma sopa. Deixou o porretão aí. Tá tomando sopa, miserável. Só a base de sopa, eles. Exato. Tá tomando sopa mesmo, pô. Mas olha só, eu geralmente vejo eles tomando poção. Ele tá realmente tomando sopa. E eles tomam sopa e saem andando. Exato, eu reparei nisso também. A gente é inútil, a gente tem que sentar pra comer. Eu achei desvantagem. Tá, não vai conseguir matar esses humanos? Matar os humanos, como assim? É, a gente tá trazendo um monte de bicho pra... E eles tão destruindo tudo. Eles não morrem, são bons. Deixa eu ver se eu vejo mais algum bicho poderoso aqui. Mandei três boizão, um ogro. E eles tiram. Tem mais alguns boi aqui. Eita, fui... Eita, sumiram. Ah, não, tá ali. Quer que eu traga mais boi, mas... Sei lá. Ah, deixa os humanos viverem, né? Deixa. São muito bons. Tá, tá bom. Vou trazer galinhas pra eles. Nossa, vamos... Opa, tem gno-ball ali, ó. Eita, tem um gno... Eita. Gno-ball? Gno-ball. É isso que eu queria falar. Gno-ball. Ah, tá. Entendi. É o nome dele, ué? Sim, sim, é. Opa, Pames, olha o que tem aqui. Ah, é um pet food. É pra você. Este é o do focinho. Ah, é do focinho? Isso, isso, isso. É mesmo? É do besouro de focinho, Pames. É mesmo? Sim, sim, sim. Piruleta é o besouro de focinho. Meu Deus, hein? Eu tenho certeza disso. Tenho, tenho certeza? Foi assim que eu consegui o meu besouro de focinho maravilhoso. Que, por sinal... Show. Que, por sinal... Ahn. Ele não tem nome. Não tem nome. É, não tem ainda nenhum candidato pra poder ser ele aqui, esse maravilhoso. Olha a boca dele. Vê se não encaixa perfeitamente um pirulito ali. Por isso, né? Por isso. Claro. Ele já tá pedindo o pirulito. Uh, cai o pirulito. Pirulito. Na real, parece que tá o contrário do pirulito. Que aí, tipo, tem o cabinho... É, tá meio estranho. Do lado errado e ele tá chupando lá na ponta. Nossa, que criatividade. Nossa, que mente, né? Pois é, ele lança flechas. Que mente é essa. E dá pra substituir ele por um carro também. Muita viagem, né? É, tem outro tipo de carro que eu posso substituir por este. O que vocês pensam disso? Então. Enquanto vocês pensam, eu botei uma bomba. Comenta aí. Nossa. E aí? Então, Poms, a gente sempre fala nas nossas séries que a gente não gosta de que as pessoas cheguem e digam assim, quero ser qualquer pet. É, qualquer um. Então, tipo, sempre digam qual pet você quer ser. Sim, tem vários. Mas, mas vou abrir uma exceção. Vou botar o nome do bat aqui, ó, do Muguerço. Muguercinha. Do Muguerço, talvez. Muguerço eu não uso muito, né? É, o Picoque. Picoque. Picoque já tem nome. É, você não anda com ele, né? O Biter. Pode ser o Biter. Pode ser o Biter. O Biter, eu vou pegar um comentário aqui do Von Atticus J. Lamartini. É, eu acho que é isso, né? Pode ser? E eu falei J porque eu sou chique. É, eu não sei. É um J, né? Exato. Ele elogiou o nosso canal, o melhor canal. Obrigado, seu lindo. Muito obrigado. E disse que queria ser um pet. Então, aqui, ó, vamos dar um pet para ele. É o meu? É a minha vez ou a sua vez? Já estou pegando aqui. Ah, não sei. Mas pode ser você? Pode, né? Não tem problema, não. Name, pet, Von. Nossa, esse nome é complicado, hein? Atticus. Atticus. Deu, né? Tá bom, né? Von Atticus. Von Atticus. Atticus tá bom, né? É muito grande esse... Então, Von Atticus, olha como você é. Olha. E aí? Bravo. Gostas? Eu sou brabo. Eu sou brabo. Exato. É isso que eu pensei quando eu olhei para ele. Ele é brabo. Quando eu olhei para o Von Atticus. Olha que eu tenho ali uma bomba aqui para destruir esse tipo de pedra. É por quê? Não sei. Não tem um sentido. Ô, Pames. Ah? Eu lhe desafio. O quê? A subir nesta pedra sem usar o gliding. Que pedra? Nesta aqui é o flufante. Puta que... É o meu desafio para você. Aí sacanilo, né? É, eu acho que eu consigo. Ah, não, não, não. Vai desistir? Você acha que consegue? Eu acho que eu consigo. Ah, eu também consigo. Ah, é uma pena, né? Desafio completo, hein? Parabéns. Agora você vem. Deixa eu ver. É uma pena que você não conseguiu, né? Será que eu consigo? Aí eu até estesa, né? Ai, ai. Calma aí. Eu vou ficar frustrada se eu não conseguir. Poxa. Ah, eu vou até sentar com o meu... Não é um bolinho aqui, né? Conto isso. Ah, Pames. Ai, ai. Desafio não vai ser completo pelo lobo. Calma que vai sim. Calma que vai sim. Então eu estou esperando sentado aqui. Vou comer um pouquinho. Opa. É, já subiu. Consegui. É. Muito bom, hein? Pô, deixa eu até comer uma sopa. Difícil, hein? Aqui está muito frio. Difícil, difícil. Esse bioma aqui está muito frio. Não tem mais sopa. Vou comer um espetinho. Espetinho de cogumelo. Está sem sopas. Congelado, praticamente, que estava no meu bolso há 10 milhões de anos. É, é verdade. Mas ainda bem que eu sou um esqueleto. Nem sei como que o esqueleto come, né? Pois é, né? Para quê? Precisa? É igual uma piada muito escranta, mas eu vou fazer essa piada para ti, Pames. Ai, meu Deus do céu, hein? Sabe o que o esqueleto pediu numa taverna? Ah, lá vem. Sabe uma taverna, né? Não, não. Então, ele pediu um chope e um escovão. Essa é a piada. Sério. Ai, que bom, né? Acabou. Essa é a piada. É boa, boa. Entendeu, né? O esqueleto pediu o chope. Entendeu, né? É. Tá, obrigado, gente. Tá bom, foi bom. Como eu falo, o nível da piada nesse canal é... É incrível, né? É muito bom, é. É incrível. É. Na verdade, eu vi essa piada dentro de algum jogo. Eu não sei que jogo que eu vi, mas eu vi dentro do jogo essa piada. Tá bom. O esqueleto pediu o chope, meus coisos. Tá. Show, show. Com essa a gente termina. É, né? Fechamos bem, né? Fechamos bem. Fechamos bem, né? Fechamos chave de ouro, né? Então, pessoal, vocês querem sempre ser avisados, sem depender do YouTube, clica no botão que tá aparecendo no meio da tela agora, pra você participar do nosso sistema de notificação e não depender do YouTube. É o sistema próprio da lojinha, do nosso site, né? Funciona. Não da nossa lojinha. É de graça, é rápido, é eficiente e chablinda. Show. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.